Que bonita criatura, baixou por ela, pagou loucura Tá linda como uma rosa Tá linda como uma rosa Mas eu daria todo, para ver a ponta vira dentro da hora Que bonita criatura, baixou por ela, pagou loucura Que bonita criatura, baixou por ela, pagou loucura Tá linda como uma rosa Tá linda como uma rosa Mas eu daria todo, para ver a ponta vira dentro da hora Mas eu daria todo, para ver a ponta vira dentro da hora Que bonita criatura, baixou por ela, pagou loucura 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 Tá linda como uma rosa Mas eu daria todo, para ver a ponta vira dentro da hora Que bonita criatura, baixou por ela, pagou loucura Que bonita criatura, baixou por ela, pagou loucura Eu agradeço a ti, ordina santuna Ela é a reina, da reina da Roma Por ela do cementerio, na hora de passar Que bonita criatura, baixou por ela, pagou loucura Que bonita criatura, baixou por ela, gastou tonal É lá, é lá, é lá, vai girar A bomba de lato, a bomba de lato, a bomba de lato É lá, é lá, vai girar A bola de lato, a bola de lato